Fala minha família, como todo mundo sabe, ele tá tendo um mundial aí E Renatão se classificou, rapaziada, pras semifinais, hein Então, fazer react aí, acabei com o jogo dele, foi 5 da manhã Não assisti, vou assistir agora com vocês aqui, né Vamos ver como é que foi o jogo aqui E eu acredito que o homem vai ser campeão, né rapaziada Tamo aqui na torcida Vou trazer, rapaziada O jogo da final do título do homem Porque eu sonhei até que ele ia ser campeão É meu amigo aí, tô na torcida por ele Também tava Juninho, Juninho não conseguiu passar E acontecerá agora de madrugada aí, rapaziada Esse cara tá lá no Japão, todo mundo sabe, né Vamos assistir aí Vou dar uma adiantadazinha aqui que esses gringos tão conversando demais E vai começar o jogão agora aí, Renato vs Joe Boy Eu acho que é um youtuber esse gringo aí, rapaziada Só boa, vamos ver aqui o jogo, vou aumentar um pouquinho aqui Vou assistir junto com vocês aqui, rapaziada Vou assistir junto com vocês aqui, rapaziada Eu não assisti o jogo O gringo aí é o Mila, Renatão é o Arsenal, lembrando aí que tem que jogar com os clubes parceiros, né Controlando o Arsenal, Pulisic tem muito tempo E o gringo já saiu logo na frente, mano E o que modo de se apresentar O joio boy já chegou É 1-0 e o que modo de ganhar O que foi isso? O que foi isso? Foi pensando a qual era o jogo Tentando a entender E o还有 na situação aí Há uma 5-4, cruz, pulo, pulo, entrar no neto Grande bola, grande bola E Christian Poitic E o joio boy em baixo A mente fica logo a melhor, mas... Parece que tá na calma ali, né? Como é que esses campeonatos assim, rapaz? Os caras se jogam por uma bola. Eu faria a mesma coisa também. Ele deixou fazer um a zero defensivo. Trancava tudo, minha filha. Só o balão. Ó, deu uma... Uma fala aí por cima, né? Os caras tão jogando no iPhone 15, né rapaz? A Konami disponibilizou esse celular aí. Pra você ver que a qualidade tá top. E... Tá no modo Espectador rapaz. Tá no modo Espectador rapaz. Diga-se de passagem, né? Com o modo Espectador aí. Se eu puder dizer... A weakness do Arsenal é... Esses crosses, né? É difícil conectá-los e Kodak. Mas o resto do Arsenal é realmente... Enfimente de usar. Agora o Joy Boy aqui. Olha o Pulisic! Ah mano, se o Pulisic é Kodak 1... Man... É louco. Joy Boy. Tô boy, né? Eu acho que ele é o clube mesmo, rapaz, mano. Ele é o clube. Terrifico do Christian Pulisic. Ele é o homem. O MVP desses primeiros 15 minutos, por certeza. Leibar. Leibar. Lembrando que eu não vi o jogo. O jogo foi às 5 da manhã. Você sabe o que? Algumas vezes... Tivemos antes que um jogador... Já voltou aqui. Não está no modo Espectador aí. Tem duas pessoas assistindo. Você está jogando. E você fica nervoso. E você fica nervoso. Se você tiver muita experiência. Mesmo com muita experiência. Você esquece de rechecar. Se você estiver jogando. Porque você sabe. Tudo bem. Mas se não. Você pode perder o jogo. Você pode perder o jogo. Você pode perder o jogo. Mas... Você não precisa mais para meter tela. Os players vão ser muito melhor. É muito verdade. Tem uma chance, talvez, de ter um ataque real para o Rentao. Mas... Como você disse. Combinado com o fato de que o mobile muda tão rápido. Mas também com o fato de que há muito tempo para lidar aqui em Tóquio. Na final do mundo. Tão muita informação. Você precisa estar na sala de prática. Ou você precisa dessa informação. Deve ser uma... Deve ser uma... É uma pressão absurda. É uma pressão absurda. É uma pressão absurda. Porque é algo que você faz no início. E você não pode mudar durante os dias. Então, é difícil de lembrar. Oh, ótimo! 1-2. Mas o Mike... Mania! Mania! Wow! Wow! Almost there. A chance para o Rentao. Para o Brasil. Harry. Vamos. Isso deve acontecer. Rentao deve ter que ganhar. Vamos. 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 O Rentao não irá. Ele estava vivo. Ele reagiu primeiro. E o Brasileiro. De trás. Ele agora está na frente. Parece que é impossível escolher essa balança. Eu não sei. Muitos jogadores vão para o meio da bola. Mas vão para o net. É tão importante. Porque a diferença entre os jogadores. Agora o Brasileiro. Um jogador vai subir. E agora. Tudo para o jogador indiano. Joe Boyd. Que eu acho que está tendo algumas decisões. Ele tem algumas informações. E a forma de reagir. A algum ponto. Porque depois do primeiro gol. O Harry. Agora. Ele está aqui. E agora. Ele tem mais. Agora. Agora. Seu objetivo é inspirar. Os jogadores indianos. E-Football. E também. Olha. 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 O cara. 3-1 Projeição a peiblir. O cara tá atingindo um pouco pra ele. Só que aena. Ele está pressionando. . . Eu preciso dizer. que o Broadditor. É completo. Ou seja, secar. Neto, ligoolando por nitratário. Além disso. E da hora de que atingir o м arbó cultural. Foi tão frágico. Oh, 3-1. Wow. Digo. É isso a partir da 线 judicialtwo. E aqui. Sim. Claro, os caras da Pauz também, mano. Eu quero ir pra frente, né, mano? Porque eu vou fazer aquele naipo, né? Ele é, como você disse, Alex, um dos grupos que, apenas por causa da forma que o schedule está funcionado, está um pouco atrás. Então, esse vai ser um dos jogos que o Joy Boy vai... Se ele não puder salvá-lo, é barra azul aí, mano. Que abre razão. Ele vai querer esquecer, mas o benefício é... Again, that group still... We can update the people at home with... Big, shocking results. We saw Serguinho, they... Playing a fantastic role into the tournament, but then... Clape... Yeah, overtake the result, winning 3-0. Serguinho has lost... To Majagek at the last game, 5-2. Oh, Giroud here for Joy Boy! Oh, no! Game on, game on! Tudo ali, vô! De marcação, tudo, né, mano! Ele volta à vida! Showing, finalmente, Alex, o que o Joy Boy está capaz de ver! Showing, finalmente, Alex, o que... Aí! Tá mesmo, velho! Ele volta à vida! O outro dedo, ó, tá tremendo, né, ó, nervosismo é o cara fica, velho. Aí tem a galera no chat na live, né, como é que esses caras chegam na final e tal, pensando que é fácil você jogar com o time assim, ter acostumado a jogar com o seu time lá full, epic, essas coisas, mano, aí é outra coisa, tem que jogar com o técnico mesmo do time, os jogadores mesmo do time, fora o nervosismo com o cara fica, mano, a mão do cara tremendo, ele falou, o pass off the post, realmente impressionante, obviamente. Então, a gente não consegue ver o que os caras tão fazendo, porque tá na moda espectador, entendeu? Adiantado, né. Uh, vamos ver o que eles vão se juntar, muito bem, no nosso próximo bloco de jogos de console, então, isso vai ser um jogo mais caro, eu espero que isso, mas, por agora, nossa atenção é péssimos agora. 15 in-game minutes plus a little bit of change. Now go for it, just 15 minutes left. Tommy Yasuo is forward here. Back to Eddie Nketiah now. Stop that one and go for it. 1-2. Let's go, Joe Boy. Your time is now. Rental, full defensive. Can Joy Boy absorb the energy of a nation behind him, behind him playing for this club, who are also behind him? We heard from the AC Milan squad before the game, a special message for Joy Boy. Oh, this was smart. Show the game sometimes. He relocated back. Parking a little bit the bus, let's say. And he's been smart by Rental. That's it, that's it. You're winning, boy. And, uh... That's it. Calma, calma. He said like that, yeah. Oh, he needs to be in clinical now. Good boy. Show the game. Heard that and start to play on his... For now. No more room for error. Yes. If the time is now for Joy Boy. Again, the hopes of an entire nation behind him and a football club as well. He will have to be clinical. That's for Rental. Anywhere will do. That tactic is clear. If he get the ball. Alright, alright. It's fine. A long kick for the keeper will be enough. We will see one last attack here for Joy Boy, but it has to be perfect. He missed that. He sent it to Chukwese instead of Giroud. And, yeah, with Chukwese no chance to win the header. Let's see how much are the time. Six minutes out there. Alright, alright, alright. We've seen five goals. There's room for another goal and for another chance. We'll see. Is there gonna be a grand start finish here? I think Joy Boy knows. It's interesting to... Maybe drastically. Giroud could be one of the key points of these last minutes. I think Joy Boy is gonna take all the time he needs to make sure this is not intercepted. Any loss of possession here could be fatal. The man representing AC Milan into the box now with Giroud. He has the strength and the turn. Oh, it's off an Arsenal defender and behind for a corner. We were calling Giroud. It was almost there. Oh, it's just... The strength and the turn is there. There will be a corner though to come. Oh, it's a corner kick. It's impossible for everything. It's difficult to defend at this stage. A corner kick for Rental. It's impossible for everything to defend at this stage. Last chance. Last chance. Is there a final twist in the tail to sign off our streamed goal? Conceded three in a row. Great game overall. Let's see, eh? Let's see. Benessere stands over the ball. Where is... Where is Olivier Giroud? The Frenchman. Second post. Now going to the first post. No, still second one. Can Joy Boy cause some chaos here? Swung in. And Andez is there. Tomiyasu though will clear. Will stay alive here. Benessere. Yeah, that's the last one. Great win. Chukwesi wins the header. Oh. And that will be our full-time result. Look at what it means for Rental. He will survive the late storm from Joy Boy. And win the match. Three goals to two. And unbelievable. Tchaikwesi. It's next to me. H Dziękuję. Turn down. Pause it. You know what we have here. Here, depends? Here, if I saw it represent. I think Mare was a good one. And please like below. Note the comment. If you want us to do React for that final, Lesley's on our daily score. Probably tomorrow at each other. The next vias. Time to correct. Select a comment. For the ambient boys. I'm doing so well. Valeu, tchau, tamo junto, fui